Acho que de massa isso aí para realmente bons projetos no futuro, né? Sim, sim, sim. Lógico, o mercado hoje mudou muito, depende-se de muito investimento financeiro para você conseguir fazer com que um projeto ganhe muita projeção. O que mudou mais, assim, sua percepção, né? Não sei, a gente não tinha digital, era físico, né? Como é que é isso hoje, de quando você começou para hoje? Na verdade, é o seguinte, quando eu comecei, a concorrência de um cantor gospel era a concorrência com outro cantor gospel. E é óbvio, não adianta dizer que não tem concorrência, porque tem. Tudo aquilo que faz parte de um nicho, do mercado, acaba concorrendo no sentido de uma concorrência saudável. Ou seja, você pega uma pessoa que entrava numa livraria para comprar um CD, ele ia comprar um CD ou dois CDs. Obviamente, ele ia escolher aquilo que mais o atraía, aquilo que ele gostava, aquilo que ele já tinha, tinha uma experiência com aquela música, que ele ouviu na rádio, ele queria ouvir todo aquele trabalho. E ele entrava na loja e comprava aquele único CD, ou então dois CDs. E ele entrava numa loja especializada naquele segmento de música. Hoje, o mercado mudou muito, porque a concorrência não é mais de um cantor gospel com outro cantor gospel. É com o mercado em geral, porque você vai num aplicativo digital de música, está todo mundo lá. Então, você não paga mais por aquele CD, você paga um serviço e você tem tudo lá. Então, obviamente, a pessoa que consome música e ouve música gospel, ela vai estar consumindo outras músicas também. Então, e às vezes o artista gospel está concorrendo com gigantes do segmento secular, que investem milhões para que aquela música tenha um destaque muito grande. E as plataformas precisam de investimento para ter destaque. E hoje, não tem diferença se é gospel e se é secular. Investimento, na verdade, a mídia cobra o mesmo valor para a promoção daquele produto. As plataformas em funcionamento, o preço é igual, então, acaba sendo um pouco discrepante. Quem tem muito recurso, acaba tendo muito mais destaque nessas plataformas. Quem tem pouco recurso, acaba não tendo muita oportunidade. Obviamente, você talvez já tenha percebido que às vezes estoura uma música de um determinado cantor que ninguém conhece. Sim. Ele se torna viral, mas procura a segunda música desse cantor para ver se você acha. Não acha. Por quê? Porque o próprio algoritmo entende que assim, ok, um se tornou viral, o próximo você paga. E nem sempre o mercado entende isso, o artista entende isso, porque assim, precisa-se fazer um investimento e hoje de uma forma muito mais relevante e eficaz, como já foi no passado. Não que no passado não era caro, não dispunha de... A concorrência, talvez, dentro do seu nicho era menor. A gente olha pelo mundo, pelo mercado secular. Se o artista emplacasse uma música na novela, o Brasil inteiro estava conhecendo aquela música. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia é tudo muito nichado. Então ele precisa destacar ali na televisão, precisa colocar na internet, precisa colocar em outros meios para que a música consiga se destacar e todo mundo tenha acesso. E isso acaba vindo para o nosso meio gospel também. Não é muito diferente. Hoje você tem músicas que tocam em uma determinada rádio, que tocam em uma determinada comunidade, em uma igreja, e a outra que se identifica com um outro segmento de música, nem sabe que aquele cantor existe. Então é muito difícil fazer uma divulgação hoje dentro do segmento, dentro dos segmentos. Diz It Me Diz It Me